A Samanta empurrando o carrinho dela Ela fica olhando pro chão Temi Quando ela quer uma coisa, ela quer uma coisa Pra que não ela vai meter a cabeça no chão e errar Vou pegar sem mim, vou pegar sem mim, vou pegar sem mim Devagar, devagar, devagar Eu tô vendo Devagar 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 Obrigado.